Fala pessoal, beleza? Mais um Moto News Express, agora nosso novo quadro aí de entrevistas rápidas aí pra gente deixar Pra posteridade, né? Pra galera que tá acompanhando o YouTube Primeiro aqui, McDonald's, a galera que já te conhece aqui do canal, mas quem não te conhece O que você tá fazendo aqui no Moto 1000GP na Campeonato Latino América de R3? Cara, esse campeonato aqui, Fox, vou te falar que é fora do sério É outra coisa, é coisa de outro mundo Então, eu vinha de outro campeonato, andava de moto cilindrada maior e tal Só que eu senti que precisava aprender mais e vim parar aqui Fiz inscrição, fui chamado, fui selecionado e vim competir Esse primeiro ano, aprendizado, segundo ano, a gente começou com o pé direito aí Por enquanto tá show de bola A gente fala de começou com o pé direito, você tá fazendo volta rápida, tá andando no pelotão da frente Ficou entre os três primeiros aí, o final de semana inteiro E a gente tá projetando que vai ser uma temporada bem longa, né? Por conta das viagens e por conta de mais rivalidade Novos pilotos também vindo, né? Tem uma chilena que tá andando junto aí também O Zampa, que é um companheiro de caminhada aí, mas também tão forte E aí, como que fica o McDonald's aí se encaixando, agora baixando o peso, agora tirando tudo da moto Foi o campeão da R3 Horas O que que tá, virou, tá sendo um alvo fácil agora, assim Tá com o macacão estampado, um alvo nas costas agora, né? Todo mundo tá querendo É, então, é mais ou menos isso daí É que assim, vou falar pra você, andar ali, eu tô começando a pegar gosto É muito bom, assim, você conseguir ficar no pelotão da frente É o que faz a diferença no final da corrida E ontem mesmo, a corrida foi bem cansativa Eu desgarrei um pouquinho depois da queda do Caio E pra buscar, muito difícil Fiquei sozinho, sozinho, não tinha ninguém pra ajudar Então, sofri um pouco É, como você falou, tem outros pilotos aí, bom, bom, bom mesmo A chilena chegou aí, saiu alguns, né? Mas chegou outros pra recompensar aí do nível ali Praticamente no mesmo nível E a chilena, ela... Acelera Não é pouco, não Não é pouco, não, viu? Ela acelera com força E aí, a gente acha que é só vir aqui acelerar, né, meu? Você tem um acompanhamento Você faz o tipo de treino que você tá fazendo aí Além de ter o trampo, tem as correrias pra fazer, né? Mas você tá cartódromo, tá tendo uma regularidade nos treinos Como é que tá fazendo pra manter a forma e manter o tempo de pista também, né? Senão você vai pegar o passo de curva lá no domingo à tarde Se você não estiver treinando É, bem isso mesmo Eu te confesso que essa parte do treino é bem difícil A gente conciliar trabalho com treino Gente que tem uma idade um pouquinho mais avançada aí, né? Então, eu faço mais cartódromo Porque pra fazer academia, eu não... Eu nunca fui de academia, na verdade, né? Eu faço pouca coisa... A academia é chata, fala a verdade Não é pouco chato, não Não é pra mim O negócio de fazer careta não é comigo Então, eu acredito que a La Valentino O ideal é cartódromo Cartódromo Tem uns autódromos que a gente faz alguns tech days Alguns campeonatos aí que não é reconhecido ainda Mas a gente usa como treino E aí, pra chegar aqui, os concorrentes não tão pra brincadeira É, não tão pra brincadeira E assim, a gente vê que a R3, ela traz bastante igualdade Porque a moto é sorteada Não tem, se você reclamar, não tem como você falar que é mexer na moto Porque é a mesma Pode ser que tenha um problema ou outro que é trocado Que eles trocam a moto Mas o ponto principal que eu quero dizer é que esse ano tem pneu slick E aí? Você já anda de slick só de seis sedas, né? De R3 slick É meio diferentão o negócio, né? É, isso mesmo Eu não tinha andado ainda de R3 slick, né? Só na moto de alta cilindrada e tal Mas eu falar pra você, esse pneu é bom Bom com força, é muito bom mesmo E foi assim, não é só eu, né? Muitos pilotos também Estreou hoje no campeonato Então, você andar de slick nesse tempo, esse calor Goiânia, cara, Goiânia é fora de série Então, a calibragem, ela sobe muito Então, você precisa fazer muito acerto O sorteio, como você falou Começa no sorteio da moto O sorteio do mecânico E quando você pega um mecânico que fala a mesma língua que você Nossa, aí flui muito bem Tudo dá certo E é isso É, então que seja uma temporada incrível aí, né? Já começamos a temporada de 2004 da melhor forma E que continue aí, né, Mac? Fazendo esse trabalho aí dentro da pista Tratando todo mundo bem aí fora da pista também Que é importante, né? Ser um cara acessível Conversar com todo mundo E volte sempre aqui no canal CFOX Pra, quem sabe, contar aí a temporada aí Com mais novidades aí até o final da temporada Ah, se Deus quiser, se Deus quiser, Fox Pretendo sim A gente vem Estou mais focado esse ano Ano passado de aprendizado Esse ano a gente vem mais focado E com esses resultados Então, a gente fica mais focado ainda Então, vamos continuar aí nesse ritmo E eu falar pra você Estou começando a pegar gosto De visitar o parque fechado ali O negócio é bacana É bacana Como você falou Teve a gente três horas Que fomos campeões, né Eu junto com o Lucas O argentino E a gente é concorrente na Cup, né Mas fora da pista Nós é parceiro, é irmão É um cara Assim, fora do normal A pessoa dele é É um cara sensacional E vamos que vamos Tamo junto É isso, acompanha o canal CFOX Tamo junto, valeu